Alô, galerinha! Bem-vindos a mais uma Hora do Exercício, todos os dias ao meio-dia aqui no canal do Professor Guerra, continuando com a prova de 2011 do Enem, questão 68 da Prova Azul diz O Instituto de Pesquisa norte-americano divulgou recentemente ter criado uma célula sintética, uma bactéria chamada micoplasma micoides. Os pesquisadores montaram uma sequência de nucleotídeos que formam o único cromossomo dessa bactéria, o qual foi introduzido em outra espécie de bactéria, a micoplasma capricolum. Após a introdução, o cromossomo da micoplasma capricolum foi neutralizado e o cromossomo artificial da micoplasma micoides começou a gerenciar a célula, produzindo suas proteínas. Muito interessante esse caso. Eles construíram do zero praticamente o genoma. Pegaram as letrinhas, o A, C, T, G, A, T, T, etc. E foram criando a bactéria do jeito que eles queriam, nucleotídeo por nucleotídeo. Eles inclusive colocaram mensagens escondidas no meio do genoma, colocaram a frase, o que eu não posso construir, eu não posso compreender. Usando isso aqui, codificando lá no meio, bem bacana. E aí, a importância dessa inovação tecnológica para a comunidade científica deve-se a letra A. Possibilidade de sequenciar os genomas de bactérias para serem usados como receptoras de cromossomos artificiais. Não, jovem, acho que você não entendeu a história. Era uma vez esse genoma aqui. Ele pegou esse genoma e eu vou desenhar esse genoma como sendo um circulozinho. Esse aqui é o cromossomo. Pegaram uma célula que já existe, a micoplasma capricolum, e aí tinha o cromossomo dela e eles simplesmente tiraram o cromossomo dela para colocar no lugar o cromossomo artificial. E agora eu vou ter uma célula nova, eu tenho aqui a minha bactéria, com o cromossomo novo. Com esse cromossomo novo, agora, é chamado isso aqui de micoplasma mycoides. É uma célula nova. E o cromossomo da outra? O cromossomo da outra foi retirado. O cromossomo da outra não importa. Não importa sequenciar o genoma desse carinha aqui, porque isso vai ser eliminado. Não adianta, não tem nada a ver. Letra B. Capacidade de criação de novas formas de vida. Oh, que legal. Utilizando substâncias como carboidratos e lipídios. Jovem, isso aqui não é carboidrato e lipídios, isso aqui é ácido nucleico. Não é carboidrato, não é lipídio. Letra C. Possibilidade de produção em massa da bactéria micoplasma capricolum para sua distribuição em ambientes rurais. Primeiro, para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Segundo, ela já é criada. Você já pode criar bactéria. Não tem... A gente cria bactéria em massa. Não é uma novidade isso. Possibilidade de programar geneticamente, olha que legal, micro-organismos ou seres mais complexos para produzir medicamentos, vacinas e combustíveis. Aí sim, letra D. Ah, mas como eles fariam isso? Você pode pegar uma bactéria que produz biodiesel. Olha que legal. Uma bactéria que produz, sei lá, um etanol combustível. Você pode fazer bactéria que produz tecidos especiais. Você pode fazer várias coisas. Várias coisas. Então, fica a letra D de DNA. E aí, a letra E, só para a gente tirar do páreo, a capacidade da bactéria microplasma capricolum de expressar suas proteínas na bactéria sintética. E essas serem usadas na indústria é quase o contrário. É a gente criar um genoma sintético para expressar na carcaça da capricolum. E aí, usar isso aqui na indústria. Então, é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo. Dá um joinha lá no Facebook também. Se inscreve no canal. Todo dia tem vídeo novo. Amanhã tem mais. E até a próxima.